Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom, esse vídeo é mais um vídeo. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de batalhas bizarras. De um lado, Osiris, o stand de Daniel Darby. Do outro lado, Atom, o stand de Terence Darby. Esses dois são stands bem fortes, porém que dependem muito do seu usuário. E os dois usuários desses stands são irmãos. Osiris é um stand automático que é ativado sempre que alguém perde uma aposta contra Daniel Darby. Mesmo que o jogo não tenha acabado, se a pessoa mentalmente admitir a derrota, o stand consegue roubar a alma dessa pessoa. E a transformando em uma ficha de boker. Fazendo assim com que o Daniel Darby tenha uma coleção de várias almas em fichas. Atom é um stand muito semelhante, pois ele possui a mesma habilidade de roubar a alma de seus inimigos. Mas com uma habilidade um pouquinho melhor, com a habilidade de ler a alma. Quando Terence faz uma pergunta de sim ou não, ele pode ler a alma dessa pessoa. Ele vê como se fosse um detector infravermelho lendo as almas. A pessoa fica com uma aura em torno do seu corpo, e ele vê duas cores de aura. E quando uma pessoa mentir, essa aura irá mudar de cor. E quando ela estiver dizendo a verdade, essa aura será uma outra cor. Fazendo assim com que ele detecte se alguém esteja mentindo para si. Fazendo assim com que Terence tenha vantagens na partida. Já que ele pode saber o movimento que o seu inimigo vai fazer. Mas assim como a habilidade de Osiris e seu irmão. Ele permite que Terence roube as almas de quem reconheceu a derrota em um jogo para Terence. E normalmente o Terence utiliza mais videogames. Diferente de seu irmão que é qualquer aposta. Mas em modo geral os dois acabam se conectando. E os dois stands para serem ativados. Antes dos jogos, as vítimas devem prometer as suas almas primeiro. Porém a ato é um pouco mais sutil o suficiente para agarrar parcialmente a alma de alguém tomado de surpresa. Ele pode roubar pequenos pedaços da alma quando seu inimigo acidentalmente sente medo de perder. Fazendo assim com que Aton seja livre para atacar. As almas roubadas são colocadas dentro de bonecas. Em vez de fichas de poker como as de seu irmão. O próprio Terence faz essas bonecas. Fazendo com que várias pessoas tenham as almas presas lá dentro. Com seus poderes psíquicos podemos dizer assim. Ele consegue adivinhar secretamente a intenção de qualquer pessoa próxima a ele. Com as suas perguntas de sim ou não. E essa habilidade é tão poderosa que ele pode até mesmo fazer pergunta para um grupo de pessoas. E ele vai conseguir analisar todas elas ao mesmo tempo para ver quem está mentindo. E mesmo os stands tendo habilidades primárias bem semelhantes. E por seus usuários serem irmãos. Eu acredito que uma luta direta contra os stands não daria muita coisa. Já que nenhum dos dois possui alguma força bruta. Nenhum dos dois possuem velocidade de ataque. Os dois possuem habilidades para os jogos. E os dois indo como são. Eles tentariam se sabotar ou enganar o outro com joguinhos e truques mentais. E mesmo Daniel com todas as suas habilidades de persuasão. Ele nunca conseguiria mentir para o Terence. Fazendo com que ele ficasse apertado nessa batalha. Acredito eu que Atom sairia na vantagem por possuir habilidades extras. Pois os dois possuem habilidades extremamente iguais. E a única coisa que mudaria mesmo entre as suas habilidades primárias seria o usuário. Eu acredito que Daniel é um pouco mais inteligente que o Terence. Por causa das espertezas nas batalhas dele contra os cruzeis. Porém a habilidade Atom é muito poderosa. Fazendo assim com que ele provavelmente teria uma vantagem contra seu irmão. Eu acredito que seria uma batalha muito interessante entre irmãos. Com stands tão parecidos. Mas eu acho que no final Terence e Darby acabaria saindo na vitória com seu stand Atom. Mas é tudo isso pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quem que vocês acham que venceria essa batalha. Atom ou Osiris? Deixa aí que eu quero saber a opinião de vocês. Se possível acesse a loja do canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Que me ajuda demais. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui!